Bom dia, bom dia, essa aqui é a galera do grupo Menos Pedal Mais Pinga, Menos Pedal Mais Meme. E aqui é o grupo Your Trip, compartilhamento do canal. Como é que é o teu canal? Faz o jabá aí. É, galera, segue lá, Your Trip, mochilão ao redor do mundo e tudo mais, fica ligado lá. E hoje é o primeiro vídeo de aventura de bike, então segue lá. Esse cara tá muito youtuber, coisa linda. Não, um pouquinho. Galera aqui, olha. Não conheço nada pra cá. Não conheço nada pra cá. Tô com o isolamento bom aí, hein? De volta, a ranampinha. Morreu. Morreu. Morro superado. Vamos nessa. Morro superado. Vão. Morro superado. Corro. Marro. O que é isso? O que é isso? Tá louco! Calor da porra, vai se quiver! Valei para tirar o casaco, achar em casa. É, ia chover hoje? Não falharam que ia chover hoje! O que é esse chato aqui do Tchalberto? Foi 5 dias, ele disse Onde é que nós estamos? Nós estamos em Botúverá, Jorge Botúverá, Jorge? Vais Águas Negras Segundo o nosso cara do canal aqui O cara do canal está dizendo que nós estamos lá em Botúverá O cara do canal, no caso eu É isso aí galera, bairro Águas Negras Está gravando o município de Botúverá Margeando este rio Do qual eu não sei o nome Qual o nome desse rio Rafa? Não, pode ser que seja Ele é grandinho Pessoal Chegamos em Botúverá Chegamos 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 aqui em Botúverá Já tem uma confusão aí Vamos ver o que está acontecendo E vamos ver o que está acontecendo É isso aí É isso aí E isso cai no meio do seu retrato Coisa linda É isso aí Olha só A razão do meu gosto É a voz dessa Que coisa boa Talvez é que não acertamos o dia, né? Acertamos o dia? Olha aí, olha Como é que volta pedalando pra casa agora Está ficando perigosa e linda e tudo aqui, olha É isso aí, galera Reino de atados, alimentados Vou voltar pra Brusca, velho